O Pão Azul é São Luís presente Dia 27 aldeias Hoje em alguns povoados moram os seus descendentes O Pão Azul é São Luís presente Dia 27 aldeias Hoje em alguns povoados moram os seus descendentes 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 O Pão Azul foi o seu bom deixará E com as alteias a ilha do Maranhão Seu grito me confurou Sou filha do vencedor Que nunca me esqueceu O Pão Azul é São Luís presente O Pão Azul é São Luís presente O Pão Azul é São Luís presente